Ruas mais coloridas, mais bonitas, é a época da florada do IP rosa. Muita gente não sabe, mas além de flores lindas, a casaca da árvore tem propriedades medicinais, sabia disso? É, você vai ver mais detalhes agora na reportagem de Carolina Riguengo. Balança. Assim que o período de frio chega, o cenário em São José dos Campos começa a ficar diferente. Você tem observado? O que você sente quando está passando perto de uma planta bonitona que nem aquela? Felicidade. Eles dão uma paz, é muito bonito. E pês rosas, roxos, amarelos e brancos inspiram quem passa por perto. Que espetáculo de paisagem, hein? Criado na roça, seu moacir é apaixonado pela natureza. Gaúcho veio morar em São José dos Campos e construiu um hotel e churrascaria que ficam no Jardim Aquários, região oeste da cidade. Para matar um pouco da saudade da vida no campo, plantou dezenas de árvores nesse canteiro em frente ao empreendimento. Minha flor favorita porque ela cresce bastante e traz, assim, traz... Ela chama a atenção das pessoas que olham ainda mais agora com esses dias que estava bem florida. Aí o pessoal passava ali, batia foto, filmava. Muita gente acredita que os IPs florescem no inverno porque é um tempo muito mais seco. Então relacionam a questão da planta sofrer um estresse e aí por isso fica assim florida bem linda. Mas o engenheiro esclarece que esse não é o principal motivo, conforme muita gente crê. Então não é qual é? Então o que mais influencia o período de floração é o comprimento do dia. Então o IP é uma planta que gosta de dias curtos para dar flor. Então conforme no outono, inverno, vai diminuindo esse período de sol que tem no dia, dispara esse sistema de floração neles. O que importa mais para isso é o comprimento do dia. Tem algumas plantas que as pessoas controlam a irrigação para acontecer isso, dar esse estresse e dar uma floração mais bonita. Então também tem essa influência. Mas se você tiver um inverno chuvoso, por exemplo, que tem bastante água, ele dá a flor do mesmo jeito. Porque ele já entende que chegando naquele comprimento de dia é a hora dele soltar a floração dele. Os IPs podem viver por mais de 100 anos. Atingem até 30 metros de altura e 40 metros de diâmetro de copa. O Rogério ainda explica que a casca e a entrecasca possuem propriedades medicinais. Ajudam no tratamento de doenças como amidalite, estomatite, varizes, infecções renais e até podem auxiliar no combate ao câncer. Eles já têm esse produto comercial para vender, né? Então você faz uma pesquisa na internet, você encontra bons fornecedores e é para fazer um chá, né? Então você já encontra alguém que já tem essa extração feita com tecnologia, né? Então porque se você tentar fazer extração manualmente, sem conhecimento, você pode até matar a árvore, né? Se tirar a casca de forma incorreta. Belas e cheirosas, além de servirem de inspiração para poetas, inspiraram até um político. Em 1978, o então presidente Jânio Quadros declarou que a flor do IP seria a flor do símbolo nacional. É uma árvore que chama atenção, é bonito, né? É uma árvore que chama atenção, é bonito, né?